Salva? Cacete! Não é, mano, tá maluco? Vamos lá, vamos lá! Passa! Passa! Oh, mano! Passa! Oh! Ah! Something don't feel too good! Uh! How can I go and do a movie? Nice to see you, darling! Que isso, meu? Oh, hi! Oh, hi! Tá andando atrás de... Alguém faz alguma coisa! Long time down with me! Who do you think you are, Jake? Would you open your damn eyes? Hello? Holy shit! I'm so sorry! It's my fault! No problem! My turn, motherfucker! I'm so sorry! It's not me! Only a man! What am I saying? Please help me! What the fuck did you get away? You say, you're a member of the... What the fuck! What the fuck?! Olha por onde... Bitch ass! Puta merda! Caralho! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ei meu Deus! Que ele o que quer fazer? Tcham ativar! Ficou até o cara. Ficou até o cara. Tio! A turma de frente. Ficou até o cara! Ficou até o cara. Ficou até o cara! Oh